Oi minha gente, eu sou Cláudio Lacerda e venho com uma novidade. Eu acabo de lançar o meu quinto CD, Canções para Acordar o Sol, onde eu gravei músicas brejeiras, caipiras até, de alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gonzaguinha, Belchior. Contei com a participação pra lá de especial do mestre Rolando Boldrin e também da maravilhosa Mônica Salmazo. Os arranjos foram feitos por três craques, Toninho Ferraguti, Neymar Dias e Levi Ramiro. Pra comprar um CD, entra no site claudio-lacerda.com.br barra discografia, clique na imagem do CD que foi feita pelo genial Eliphas Andreato e finalize a compra pela plataforma Pague Wall. Depois é só esperar chegar em casa. Fica a dica pra todo mundo. Muito obrigado. Fiquem em paz.